O programa vai beneficiar jovens licenciados ou a concluir a licenciatura. Com este programa, a Sonangol pretende desenvolver as competências de jovens angolanos visando o fortalecimento do capital humano da empresa e garantindo a renovação permanente dos quadros qualificados da Sonangol e suas subsidiárias em quantidade e qualidade para sustentar os desafios preconizados. Desta forma, a empresa pretende garantir quadros nacionais capazes de corresponder aos mais altos níveis de exigência, garantindo o progresso da empresa e do país. No âmbito do programa de bolsas de estudo externas da Sonangol, está prevista a realização até 2015 de concursos públicos anuais para jovens licenciados ou a concluir licenciaturas nas áreas de Geociências, Engenharia e Tecnologia. Durante o decorrer do programa, serão disponibilizadas 500 bolsas de estudo de licenciatura no exterior do país.